Vamos lá de novo Saudações amigos, eu sou o Lourenço Neto e eu toco por Mundo Extrafísico Estou aqui, ó, numa gelada manhã de segunda-feira Fazendo um sono E gostaria de explicar pra vocês que assistem o canal Humano Invisível Um pouquinho sobre essa canção que eu tenho tocado por aí Junto com nossos amigos do Mundo Extrafísico Essa canção é letra de um amigo espiritual Que se encontra desencarnado Nosso amigo Luar de Carvalho A mediadora que psicografou algumas letras desse nosso amigo Chama Silvana Garcia Eu sou muito contente e agradecido por ela me escolher Ou de alguma maneira quântica Eu recebo esses presentes de musicar as letras do Luar de Carvalho E eu sei que essa canção exalta a felicidade do Luar Quando ele conseguiu se desgrudar do apego Quando ele conseguiu ser mais contente e alegre E eu me sinto muito feliz por dividir nessa dimensão a alegria do Luar E essa música exalta essa felicidade E eu a musiquei porque existem ondas Então é isso aí meus amigos Essa letra do Luar de Carvalho Quando eu aprendi a dizer sim Muito obrigado a todos E é bom lembrar que a vida é pra ser alegre Pra ser contente A vida não tem que ter tristeza A vida tem que ter um entendimento Temos que prosseguir E buscar ser o melhor de todos Com coração sincero Com felicidade Sem status E essa música fala sobre isso Certo Luar? Quando aprendi a dizer sim A vida A neblina se desfaneceu O que antes era escuro Brilhou Feito estrela cadente Com a qual nos deixamos embalar Por muitos sonhos Quando aprendi a dizer sim ao amor Meu coração pulsou Meu coração pulsou Meu corpo se levantou E pude Olhar pro céu E de joelhos E implorei Com misericórdia e clemença Aqueles seres angelicais Que só faltavam Que só faltavam as a escravoar Quando aprendi a dizer sim Ao amparo, amizade e ao trabalho As lacunas da minha alma Fecharam 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 Recompondo meu corpo Antes corroído pelo sofrimento E o abandono de mim mesmo Quando aprendi a dizer sim A Jesus Cristo Uma alegria Uma alegria Que nunca houvera conhecido Assumiu-me Comecei a sorrir De verdade De verdade De verdade Daú, 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 daú Daú, 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 daú A... Amar com a verdade De que somente esse mestre tão maravilhoso e dedicado E que poderá nos salvar das trevas Que acabamos na sepultura do nosso ser Quando não soubemos sobreviver Aos percalços do caminho Quando não soubemos aceitar a miséria Condição humana que nos torna seres apáticos A dor e ao amor Se quando eu caminhava pelo solo terreno Tivesse esbarrado com esse nobre irmão Talvez meu caminho tivesse sido de amor Sem palco da felicidade Sem status, mas da paz que suaviza Os desencargos da consciência Daquele que soubera viver mais pela matéria Do que pelo Espírito E hoje eu sei de tudo isso e digo Sim, 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 sim Porque Jesus me salvou com lenitivo do seu imenso amor Oh, 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 oh Dutera 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 Oh Dutera Oh 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 É...